Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Leitão Amaro, tentou gerar um soundbite público quando nos enterteve com o Toma Lá da Cá. Pelo visto, o Toma Lá da Cá não lhe serve e, portanto, foi ao seu próprio discurso e encontrou outro soundbite, que é o tudo e o seu contrário. Tudo e o seu contrário é o que os Srs. Deputados têm classificado este Orçamento de Estado. Seguramente porque ainda não o compreenderam. Seguramente porque ainda não o compreenderam. Porque a origem do Toma Lá da Cá e o bipolarismo, do tudo e do seu contrário, não são muito distintos. É não compreender qual é a gênese, a origem e o objetivo de um Orçamento de Estado. Mas podemos tentar fazer um esforço para lá chegar. Esconder coisas de Bruxelas, esconder coisas dos portugueses. Depois do exercício que foi feito de escapismo e de tentativas de esconder coisas do anterior Governo, é extraordinário que venha referir que há alguma coisa escondida neste Orçamento. Não há rigorosamente nada escondido neste Orçamento, Sr. Deputado. Já foi dito várias vezes qual é a relação entre as receitas fiscais e a atividade económica. Já foi dito muitas vezes que, e no meu discurso eu referi-se de novo, que não há alterações das taxas do IVA, não há alterações, exceto a redução do IVA da restauração, não há alterações da taxa do IRS, não há alterações da taxa do IRC. Este Orçamento não aumenta os impostos diretos, não aumenta a maior parte dos impostos indiretos, da receita de impostos indiretos. Este Orçamento diminui o peso das receitas fiscais no PIB. No PIB, este Orçamento reduz os impostos que vão ser pagos pelas empresas e pelas famílias portuguesas na forma de impostos diretos em 2016 comparado com 2015. São menos 390 milhões de euros de impostos que vão ser pagos. O rendimento disponível poderá fazer todas as contas que quiser sobre o rendimento disponível, mas a verdade é que neste Orçamento de Estado o rendimento disponível aumenta 3,6%. Essa é a imagem que este Orçamento de Estado nos traz. Aumenta o rendimento disponível porque também aumenta os mínimos sociais. Repõe níveis de prestações sociais ao nível de há alguns anos a esta parte. Isto é verdade nas principais prestações sociais, naquelas que mais sofreram com o programa de ajustamento. Estou a falar do rendimento social de inserção, do complemento solidário para idosos e do abono de família. Aumenta em concertação com os parceiros sociais o salário mínimo. Isto também é um incentivo para a reposição dos rendimentos. A questão do bipolarismo não fica apenas pelo chão de baites. É preciso, Sr. Deputado, que nos entendamos se este Orçamento é otimista ou é realista. Se este Orçamento é austero ou é despesista. Não vale a pena continuarmos a lançar este tipo de análise para os portugueses porque não é verdade, porque não corresponde àquilo que foi o exercício que foi feito com o Orçamento de Estado. Este Orçamento de Estado não é imune à evolução da economia internacional. Tem toda a razão e acompanho. Sabe perfeitamente que as atualizações de que fala que decorreram do processo negocial acompanharam com muita atenção, porque com muita atenção o Governo acompanha esses desenvolvimentos, aquilo que são os sinais que nos preocupam vindos da economia internacional. E por isso, refletimos, ao contrário do que aconteceu noutros anos, essa evolução nas nossas previsões. Não vale a pena relembrá-lo, Sr. Deputado, dos choques de confiança que foram introduzidos nos Orçamentos de 2012 e 2013 e que levaram à célebre carta do Ministro Gaspar, quando, perdido com aquilo que se passava com a evolução da economia, julgou ser melhor partilhá-lo com todos os portugueses e revelou o seu insucesso nessas previsões. Sr. Deputado João Paulo Correia, a imigração é um fenómeno muito relevante do ponto de vista económico e social. Nós, há muito tempo que o vemos dizendo, o anterior Governo escondeu como um fenómeno virtuoso que não traria nenhumas consequências para a economia portuguesa. A verdade é que traz. A verdade é que a imigração causa um problema estrutural na economia portuguesa se ela não for um fenómeno cíclico. Desse ponto de vista, o grande desafio que Portugal tem é o de inverter essa tendência. É o de inverter a tendência de redução da população ativa que ocorre por causa da imigração. E da imigração, em particular, na população mais jovem, na faixa etária dos 20 aos 35 anos, da qual Portugal perdeu, em apenas 4 anos, 250 mil portugueses. É necessário inverter essa tendência e essa tendência inverte-se com mais confiança, com mais rendimento e com mais investimento. Investimento também em educação e essa também é uma marca deste orçamento e é uma alteração das políticas de educação para que elas sejam mais justas do ponto de vista social, mas que também tenham uma maior eficácia em termos económicos. Deputada Mariana Mortágua, É verdade que aquilo que o Governo tem feito é marcar uma linha muito clara na sua política e essa penso que está muito clara na proposta de orçamento que hoje votamos. Equidade fiscal e devolução de rendimentos. É exatamente essa a linha que o Governo vai seguir, é exatamente essa a linha que o Governo vai manter sempre que tiver que adotar medidas que incidam sobre o orçamento. Deputada Cecília Meirelles, ouviu mal o meu discurso. Ouviu mal porque... E ouviu seletivamente. Mas eu até consigo compreender porque é que ouviu seletivamente. Porque, obviamente, ouve melhor aquilo que eu digo quando falo sobre o passado do que aquilo que eu digo quando falo sobre o presente e sobre o futuro. E garanto-lhe, Senhora Deputada, que o futuro é o futuro deste orçamento de Estado. Como diria um grande autor português, hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas, este é o orçamento que devolve aos portugueses essa esperança e esse diálogo. Quanto à questão técnica, quanto à questão técnica, tantas vezes já referida, do caráter endógeno entre receitas fiscais e atividade económica, não me surpreende que insistam recorrentemente neste assunto. porque revela que, de facto, nos últimos quatro anos não perceberam que a atividade económica e as receitas fiscais estão interligadas. É evidente, Senhora Deputada, que é por isso que a receita fiscal sobe. E é por isso também que, quando a atividade económica desacelera, as receitas fiscais também desaceleram. É normal que um orçamento de Estado faça acompanhar uma coisa da outra. Foi exatamente isso que fizemos em todos os exercícios que apresentámos aos portugueses. É exatamente isso que os perturba. É por isso que ele é sério e é por isso que ele é de confiança. Em relação às questões que nos pôs, também do nível técnico, sobre impostos diretos e impostos indiretos, vamos lá ver, os impostos diretos afetam as decisões dos portugueses, empresas e trabalhadores sobre a sua utilização dos fatores produtivos. Estes impostos indiretos afetam diretamente as decisões de produção de empresas e trabalhadores. Os impostos indiretos incidem sobre escolhas. E essas escolhas são muitas vezes utilizadas em economia e também em política orçamental como, como eu referi ali, com um efeito para além do efeito fiscal. E esses são muito claros, são muito claros, Sra. Deputada. E são as questões do endividamento, as questões do déficit externo, as questões de eficiência energética. Essas questões preocupam o Governo e essas questões são consideradas quando tomamos estas decisões. Em relação à questão do Plano B, o que se lê bem o documento do Eurogrupo, e o Sr. Deputado Leitão Amar também o poderá voltar a revisitar, está escrito nesse documento que as negociações da Comissão Europeia com o Governo Português foram frutuosas, foram muito construtivas. O que lá está escrito é que o Governo Português tem que preparar medidas para quando for necessário. Não se diz que essas medidas têm que ser anunciadas, não se diz que essas medidas têm que ser realizadas. Vão ser utilizadas, vão ser na mesma linha que nós acabamos de referir. Equidade fiscal, devolução de rendimentos, numa ótica em que não vai haver cortes de salários, em que não vai haver cortes de pensões, nem aumentos dos impostos diretos sobre pensões e salários. Muito obrigado.